Olá, você está ligado na sua conta de luz? Se sim, você deve ter percebido que houve aumentos expressivos nos últimos tempos. Em Santa Catarina, a Celeste realizou um aumento de 7,9% em agosto deste ano. Se somarmos os reajustes realizados de 2009 a 2017, esse valor reajustado chega a 54%. Atenção! Em novembro haverá mais um reajuste na sua conta. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, revisou a sua metodologia para a revisão de reajustes. Isso aumentou a taxa extra cobrada quando a bandeira vermelha for acionada. Essa taxa variou de R$ 3,50 para R$ 5,00 a cada 100 kW consumidos. Isso é quase um aumento de 50%. Se ligue nessas dicas para evitar uma alta conta de luz. Desconecte da tomada todos aqueles aparelhos com pequenas luzes acesas. Estima-se que isso pode reduzir a sua conta em até 15%. Quando você utilizar o ar-condicionado, use a temperatura de 23 graus. Caso você use chuveiro elétrico, tome banhos rápidos e coloque o chuveiro no modo de verão. Consuma energia de forma consciente. O seu bolso agradece. Você tem alguma dúvida de finanças? Mande ela para o nosso WhatsApp. O telefone é 99166-0082. Cuide bem do seu dinheiro.